Quais os planos futuros de Lena Rios? Você sabia que a nossa barradinha é recordista de apresentações no Teatro 4 de Setembro? Ano passado, Lena foi homenageada no evento Teresina Capital do Rock, onde vários artistas cantaram seu sucesso. Eu era proibida de cantar em programa de auditório, então ela arranjei o nome de Maria Luísa. Então, um dia minha mãe estava com a minha avó, fazendo a comida, conversando, aí de repente eu ouvi a Maria Luísa cantar, é claro que associaram a minha avó. Menina, eu peguei uma surra, mas uma surra, porque se eu não fosse uma mulher determinada, ali mesmo eu tinha parado de cantar. Eu, desde pequena, eu ficava em frente ao espelho, né? Aí, naquela época, era a Angela Maria, a Nubela Paiete, né? A Zainha, então... Aí ficava em frente ao espelho, já com sete, oito anos, pegava um carro de vassoura, e ficava me imaginando assim, elas cantando. Eu queria ser a Sheila em tempo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e não podia. Eu não sei o seu sorvete preferido Nem tão pouco se vai à missa no domingo Numa noite de luar, de verão estrelado Eu só queria ter você ao meu lado, oh, creia Sabemos que você está com muitos projetos para 2009 É livro, é show, então o que é que a barradinha vai aprontar nesse ano? É, você vai aprontar um bocado de coisa O meu livro é a biografia autorizada de Lena Rios O livro é Lena Rios na Chapada do Corisco Que é do Kenard Crua e o Chico Castro E o CD, com os 22 melhores músicos que eu gravei na minha vida Estarão nesse livro Vem, na conta capa dele, o encaixe de um CD com 22 músicas São 14 músicas que foram sucesso comigo a nível nacional E 4 músicas eu deixei para o compositor de Piauiense Que eu me sentia em dívida com eles Por exemplo, eu vou gravar a música do Naeno Eu adoro Naeno, eu acho um dos maiores compositores Não daquele Piauiense, não do Brasil, Naeno É rapaz, levanta, vai à luta O Brasil te espera Eu vou gravar a música Neto de Torquato Neto E tem uma música minha também, né E gostaria de gravar A gente já está mantendo contato com o Geraldo Brito Eu fiz 10 shows no Teatro 4 de Setembro Eu sou campeã Até hoje ninguém bateu esse recorde 10 shows no Teatro 4 de Setembro Em todos esses shows eu tive a participação de Geraldo Brito Então eu quero pegar com o Geraldo Porque eu me acho na obrigação Já que eu quero encerrar a minha carreira Com esse trabalho E com o show que será lançado o disco, o CD De gravar esses Piauiense que eu tanto amo E dizer para os Piauiense de uma maneira geral Eu quero agradecer a Divaldo Nascimento O ano passado, Terezina Capital do Rock Eu fui a cantora homenageada do festival Eu me senti muito feliz Eu assisti a Rosinha Amorim Eu assisti a Cláudia Simone e a Gabi Interpretando o sucesso que eu fiz a nível nacional Eu chorei de emoção Então eu quero agradecer a todos vocês Quero agradecer ao governo do Piauí Porque até o ano passado e esse ano Eu nunca recebi nada do governo a nível de assim Uma referência ao trabalho que a Helena faz pelo Piauí Quem duvidou, veja só como é que estou Andando bonita, vivendo bacana Pra não dar o que falar Pra ninguém falar Quem duvidou, já bateu na minha porta Pediu barida, mas eu não dei bola Não sabe que foi duro suportar o que passou Eu gostaria de nesse exato momento Pedir que todos vocês Que estão aqui na TV Assembleia Partilhassem desses meus projetos Que é o livro, que é o CD, que é o show Neste show eu vou resgatar também Resgate é ótimo O cantor mais maravilhoso que eu acho Porque no tempo que esse rapaz Hoje um senhor de idade avançada Da terceira idade Conseguiu ser sucesso no Piauí Acho que o artista subiu no tabuleiro pra cantar Porque só tinha a rádio difusora E ele foi sucesso no Piauí inteiro É o intérprete de Milionário, teu Deus é o meu Teu olho não te leva ao céu Lindo Que é de Zé Bispo, né Que eu não queria dizer agora Porque é uma surpresa Mas só falar em Zé Bispo E milionário É o mesmo que canta Hoje eu vou ao lindo Eu vou ao Monteiro Não é? Então esse será O homenageado desse meu último show em Teresina Porque depois disso Eu faço minhas malas E vou voltar pro Rio Aí se vocês pensam Vai abandonar o Piauí? Não Vou trabalhar mais ainda pelo Piauí Porque acontecendo lá O Piauí acontecendo lá Ele acontece para o Brasil Ele acontecendo aqui Eu fico condicionada Muito obrigada Um beijo grande Que Deus proteja todos vocês Você sempre fala dessa frase Louvando quem bem merece Deixando quem é ruim de lado Assim Tem muita corra pra louvar E tá deixando muita corra de lado Olha Eu gosto de louvar só As coisas ruins pra mim Eu procuro esquecer Sabe? Porque antes Eu considerava muito A pessoa me magoava Me chateava Me causava assim Um certo desencanto Uma decepção Aquilo me feria Hoje eu não Eu deixo de lado Então eu olho pro lado bom da vida E esta visão que eu gostaria Que vocês também tivessem Olha as coisas boas Faça que nem tá fato Louva o que bem merece E deixa o ruim de lado Eu sou eu Me curia o diabo Eu sou eu Me curia o diabo Eu sou eu